Fala galera, aqui é o Balto do canal Balto Play, estamos com mais um vídeo de last day, nossa conta começando do zero, tem dois eventos aqui do mapa, a caixa de ajuda que eu até estou ali em cima já, e tem um evento de comboio ali que o primeiro evento de comboio que aparece ele vem itens muito bons, estamos aqui com esse, vamos socar lança em cenoura, vou pegar a caixa de ajuda, sempre a caixa de ajuda aparecer, pegue tá, porque a gente vai conseguir coisas bacanas, vamos conseguir umas armas um pouco mais fortes, e se bobear a arma de fogo, que vai ajudar a galera, a gente aí, é, ir no bunker, tá, pela primeira vez ali no bunker, lembrando aí que se você for na caixa de ajuda, é pegue o que você puder pegar, tá, farme o que você puder farmar, vou matar esses bichos aqui, já comi uma cenoura ali, já me deixou fedendo, vou tomar porrada dos dois, vou comer mais cenoura ali, você vai morrer, rodear eles aqui ó, deixa eu encher mais cenoura aqui, e rapaz, vocês estão me batendo demais hein, beleza, vou pegar aqui, eu ainda estou com ele com 100% de experiência ali do, do curandeiro, tá, então tá de boa, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, beleza, tá, vamos pegar esses itens daqui, tomara que venha, glock, 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 por favor, glock, glock aí, glock aí, pra ajudar a gente na primeira invasão do bunker, vamos lá, conto com você, glock, ó, não veio glock, ó, e massa de serra, cartão A aí, pra gente abrir o bunker, muito de boa, boa, cumpriu aí mais uma missão do guia, né, aí aqui ó, tem esse zumbi aqui, deixa eu matar, olha o tanto de coisa que eu posso pegar aqui ó, tá, então eu recomendo aí que vocês vejam na caixa de ajuda, galera, pegue, tá, eu não vou pegar tudo, o vídeo ficar um pouco mais rápido aqui, que eu quero ir lá no evento de comboio, tá, então eu vou pegar só esses, esses aqui dessas áreas aqui ó, mas tudo e qualquer item que você pegar a mais é uma coisa aí muito boa, você pode trazer picareta aí pra tá farmando os itens daqui, né, apesar que eu acho até que tem pedra e madeira aqui pra gente fazer picareta, tá, então aqui ó, só farmar tudo aqui de boa, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui pra cima, que não tem os zumbis muito chatos pra me avacalhar meu esquema, ó, um boot veio, um boot veio, não vou matar ele, tá, porque ele tá com roupa ali, ele vai ser mais forte que eu, então vamos embora, eu vou lá na minha base guardar esses itens, tá, tomar o banho no banheiro que a gente fez pra tirar essa sujeira e pegar uns itens pra gente ir pro evento de comboio, tô voltando e... beleza galera, já vou correr aqui pro evento de comboio, tá, eu estou, desta forma eu acredito que vai dar, tá, pra gente passar desse jeito, se não der a gente morrer, é uma área de tempo, eu consigo voltar lá e pegar meus itens antes desse tempo acabar, né, igual florestas que a gente morre e já perde tudo, então chegamos aqui no evento de comboio, tá, a gente já abre, deixa eu matar os, ó, já tá vindo o verdão ali, ó, deixa eu afastar aqui pra eu tomar uma porrada só dele, tá, não tomar porrada daqueles zumbis ali juntos, hein, ó, vai morrer, sai fora, sai fora, sai fora, ó, podia estar com a lança aqui, ó, pra me matar esses zumbis mais fracos, mas tudo bem, já vi que tem frutinha aqui, ó, vou pegar, por quê? Pra economizar minha cenoura ali, que eu não sou besta, né, então vamos abrir esse baúzinho aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, abre aí, o que vai ter de bom pra nós? Três horas depois, uma atadura, uma atadurinha, hein, sacanagem, vamos abrir esse carango aqui, o que vai ter nesse carro? Vamos lá, vasculha, vasculha aí pra nós, coisa boa, coisa boa, ó, já veio aí, galera, a nossa primeira barra de aço, né, qual que é o foco da barra de aço? Se fazer a mochila militar, mochila militar, a gente precisa de dois dele, vai liberar mais espaço, mas só no level 64, a gente já aguarda ali pra conseguir, tá, vamos pegar os de cá, ó, Tem uns camarada caído ali, você já era, você também vai morrer, beleza, ó, olha aí, ó, já é uma roupa bacana pra nós, que a gente vai guardar também, e é uma roupa ali mais reforçada, a gente vai guardar também pra invadir o bunker, tá, então esses itens aí mais fortes, a gente vai guardar tudo pra nossa primeira invasão do bunker, que a gente vai fazer aí um pouquinho mais pra frente, ó, aqui encheu, tá, eu vou guardar nesse lootzinho aqui, ó, põe tudo nesse lootzinho aí, beleza, vou comer a frutinha aqui, Vamos lá pegar o restante, ó, beleza, e vou colocar aqui também, hein, bacana, vamos continuar, vamos continuar, tem um zumbizinho ali, deixa eu ver se eu consigo pegar ele de lado, abaixadinho, com calma, na tranquilidade, já era, ó, mais atadura, uuuh, rapaz, tá vendo, evento de comboio é muito top, isso, o primeiro aqui tem coisa boa demais, subimos de level, deixa eu ver aqui que eu quero, o frio, logicamente, suportar o frio, vamos ver aqui, água, esse aqui, ó, ah, tá, esse aqui é o militar do código da casa matar alfa, né, vamos aqui, ó, já tem algum correndo aqui, ô, calma aí, bichinho, calma, calma, tranquilo, beleza, vamos, é, vasculhar esse daqui, deixa eu comer mais uma frutinha aqui, ó, Beleza, aqui tem uma, ah, minigun, galera, que a gente vai precisar de usar agora, ó, ó, a gente vai precisar de usar agora, a gente vai ter que usar ela agora, a tarefa concluída ali, vai, 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 atira, tira, 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 para não tirar não, para não tirar não, beleza, vou esperar que ela desesquentar, vai lá, vai lá, vai lá, beleza, já deu a tarefa concluída, e um enxadão, um enxadão, um enxadão, vai, mata logo, mata logo, Beleza, sobrou um, um destroço ali de, 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 minigun, né, e volume de level, ó, mais um level ali para nós ali, que a gente vai aprender, bacana, ah, pesca, vida, eu quero dar vida, tá, pra gente ter mais vida, não quero do pescador ainda, aqui não tem nada, ah, aqui eu já peguei, vamos ver o que tem nesse carango aqui, é muito top essa parte, né, essa parte ali só, só, só acontece na primeira vez que a gente vai no evento de comboio, né, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, ó, mais um projeto de arma, alumínio, bacana, olha isso, isso aqui é bom, deixa eu começar a colocar os negócios ali, o dedo, galera, para a gente abrir a sala lá do bunker, tá, guarde ele, que ele vai dar uns itens topzinhos para nós lá também, vamos tacar tudo aqui, ó, deu para notar que a gente vai ter que fazer duas viagens para levar esses itens tudo, né, deu para notar isso, né, então a gente vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fez no hotel, deixa eu pegar aqui o restante, eu já peguei, tem que pegar esse cara aqui, né, e vamos vasculhar aqui, ó, vamos vasculhar, vasculhar, vasculha, vasculha, sem falar que aqui tem muita árvore, muita coisa para a gente farmar também, hein, beleza, vamos, eu acho que eu já abri tudo, tá, eu acho que eu não esqueci de nenhum, não, na minha segunda viagem aqui eu olho se vai ter alguma coisa, ó, roupa militar, olha que da hora esses itens, vou colocar aqui no alto, eu não sei se ele vai conseguir pegar pedra aqui para nós, mas deixa eu colocar no alto aqui, já estou voltando, aí galera, acabou que ele não tinha pedra aqui para a gente fazer picareta, então a gente vai trazer para a gente pegar aquilo ali, tá, eu vou dar organizada aqui nos primeiros itens que eu já vou levar para minha base, então galera, aqui são os primeiros itens que eu vou levar, tá, eu vou dar a segunda volta, eu vou deixar essa roupa completa, tá, é, você e você que eu vou conseguir levar na segunda vez no meu próprio corpo, tá, ainda vai ter alguns itens que eu vou poder levar, então na primeira viagem eu vou aqui, vou para minha base, e depois eu vou voltar aqui e pegar o restante, já estou voltando, segura aí. Então galera, eu voltei aqui para me fazer, para me pegar os itens de novo, ó, então isso aqui vai comigo, tá, e você vem para cá, e você vem para cá, e eu pego tudo, eu sobrou três espaços, é, eu que esqueci, tá, mas você pode trazer, não só pode como deve, trazer uma machadinha para quebrar todas as árvores que tem aqui e levar madeira para sua base, já que você está aqui, e eu realmente esqueci, ali sobrou espaço, então faça isso quando você vem no evento de comboio, tá, e a segunda viagem eu dei porque eu estou no começo de conta, então esses itens aqui vão ser importantes para mim, e eu tinha energia para vir para cá, tá, se você não tiver energia para voltar na localidade e pegar os itens que ficou, é, deixa, é, ver se aqueles itens que ficou realmente valem a pena para você estar voltando lá, né, ou não, é que eu vou deixar um andar aqui, e se gostou do vídeo, galera, já sabe, deixe seu like, inscreva no meu canal, primeiro link da edição, meu segundo canal tem um vídeo do outro lado te esperando, muito obrigado, eu sou o Boto, vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho